Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Tem gente com dinheiro na conta e nem se lembra. Não acredita? Não é o meu caso, mas é o de boa parte dos 8 milhões de brasileiros que tem direito a sacar. A partir de hoje, segundo as novas normas do governo, os saldos de cotas do PIS e do PASEP. Estão valendo as novas regras do governo para saques do PIS e do PASEP. Os valores disponíveis são referentes a contribuições feitas há bastante tempo por quem tinha carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total. Dona Beatriz, por exemplo, se surpreendeu quando o Neto confirmou que ela tinha saldo e já sacou o dinheiro. Chegou em boa hora, eu estava precisando, fui atendida, bem atendida. Nós entendemos que o atendimento vai ser perfeitamente diluído dentro das agências e nos canais de autoatendimento. Falando o seguinte, que 67% desse público, ele é atendido, ele pode ser até R$ 1.500 o valor do saque. Então ele poderá ser atendido dentro dos canais de autoatendimento. O saldo já está disponível para quem, como Beatriz, tem mais de 70 anos. Um dinheiro que para muitos aposentados já tem destino certo. Quem quer que eu consiga ver, é bem-vindo. Pagar a conta, trocar de uma ajuda, para alguma coisa pagar a dívida, né? Para arrumar a minha casa. A nova regra para o saque do PIS e do PASEP ampliou o número de pessoas com direito a sacar e estabeleceu um novo calendário. Em novembro, começa o pagamento para aposentados. A partir de dezembro, mulheres com pelo menos 62 anos e homens com 65 anos ou mais também poderão fazer saques. Antes, a idade mínima era de 70 anos. O que a medida está fazendo é justamente permitir que as pessoas, os cidadãos, possam usar mecanismos mais modernos para fazer o saque. Só para você ter uma ideia, pelo método tradicional, isso leva de três a quatro visitas, né? O cidadão tem que ir ao banco três a quatro vezes para conseguir sacar. Da forma que nós implementamos agora, isso pode ser feito de forma automática. Então é um grande ganho para o cidadão. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP, para servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. Quem é correntista já recebeu as cotas direto na conta corrente. Para saber se tem dinheiro, basta acessar a internet para consultar sem sair de casa se há saldo disponível. No caso do PIS, a página www.caixa.gov.br barra cotaspis tem todos os dados sobre saldo, datas e agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Já o site www.bb.com.br barra PASEP é para quem quer consultar dados e saldos vinculados ao PASEP. Além de aliviar o bolso dos brasileiros, com a medida o governo deve injetar quase 16 bilhões de reais na economia. A nossa expectativa é que essa liberação do recurso do fundo PIS para a ZEP tenha um impacto positivo na economia. A nossa estimativa é que tenha um impacto de 0,2 pontos percentual. O que isso significa? Significa que se hoje nós estamos projetando um crescimento de 0,5, nós poderemos atingir 0,7. O serviço público trabalha na criação de soluções tecnológicas para tornar mais eficientes, rápidas e transparentes as ações da administração pública federal. Para incentivar quem trabalha em busca dessas soluções, o governo federal premia as melhores práticas adotadas para desburocratizar o setor. Nós vamos conhecer agora algumas dessas iniciativas. O governo federal adota uma série de medidas para desburocratizar o setor público e tornar mais simples o atendimento à população. Para incentivar os gestores públicos a criar soluções práticas, o governo federal promove todos os anos o concurso Inovação no Setor Público dentro da Semana de Inovação em Gestão Pública. Uma das soluções premiadas é o sistema eletrônico de tramitação de documentos, criado para movimentar processos e arquivos por meio digital para garantir maior agilidade na administração pública. Tem uma grande diferença entre um processo físico e um processo eletrônico. No processo físico, se ele tiver que passar por cinco áreas dentro de um determinado órgão, cada área vai analisar aquele processo isoladamente e a próxima área só pode começar o seu trabalho quando a área anterior tiver concluído. No processo eletrônico, nós podemos abrir aquele documento para todas as áreas interessadas e ali se realiza uma avaliação simultânea. Outra novidade é o sistema de painel de preços e compras. Com esta plataforma, o governo federal ganhou a agilidade e a transparência na hora de comprar produtos e serviços. Para se ter uma ideia, as compras realizadas pelo governo de equipamentos e produtos chegavam a demorar até três meses para serem realizadas. O que o painel de preços faz? Ele oferece para o gestor, a partir de uma base com mais de 50 mil compras anuais, os preços para todos os itens de compras de materiais ou de serviços que outros órgãos já realizaram. E isso oferece uma vantagem muito grande em termos de tempo, já que o licitante pode, em apenas 15 minutos, concluir a sua pesquisa de mercado. Outra novidade em inovação e soluções práticas é o uso de aplicativos no serviço público. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por exemplo, desenvolveu um aplicativo para que seus funcionários que atuam na fiscalização das estradas federais usem. O aplicativo, conhecido como ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária, torna mais fácil e rápida a avaliação de itens como qualidade da pavimentação, conservação das margens da rodovia, sinalização e drenagem. O aplicativo vai facilitar a equipe de campo a fazer um levantamento mais padronizado, que eles vão quantificar todos os defeitos encontrados, e esses dados vão ser rapidamente sincronizados com uma base aqui no DENIT-SED, que vai consolidar todos esses dados. A indústria de transformação e o comércio foram os setores que mais contrataram no mês de setembro, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho. O Nordeste foi a região com o maior número de novas vagas. Pelo sexto mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho, leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro, desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da federação. Metade dos oito setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego, indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais. Dois milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016, está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde em relação a 2015 perdeu-se mais de, em torno de dois milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços, comércio e administração pública. Somadas essas três áreas, foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase 2.900 reais. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho